Música 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 Tô com trá e bocada Margarida põe a a fonte com os sapatinhos de lona Escorro, vou partir o filha que ficou os cacos na Música Música É, certinho, chega a burra ao trem, chega a velho ao velhinho Toda a moça que não mora sempre dá o seu religio Música 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 Agora tem muita profissão, o relógio não funciona, sabe o que era o chão. Preparar, preparar, e essas moças vão para o ar, e os braços vão sempre para o ar. Vai ao ar, que chapinha, tem cabelos na vizinha, e enchina que ela fosse, tem cabelos e acabou-se. Ó, meu amor, voltinha, não deixe os meus seus fonteiros com o culo de chão, hein? Pés? Acuérdica! Põe a bolsa no lugar, põe as bolsa lá, e a bolsa em um, dois, três! Tira-se mira, tira-se mira, é, 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 é! Ó, minha, se acabou, e ninguém se enganou, e a roda pulou, adireitando, e essa ceira levou. Um pequeno, dois cofinhos, três cofinhos de água ardente E as moças cá de fãs fazem andar a gente quente Um pequeno, dois cofinhos, três cofinhos de licor Mas vou fazer nada fácil perder esse calor Vou brincar e vou acolando que é que é que o bairro adiante Que ainda tem pica joando Toda a moça que é catinta vai fazer isso a brincar Passa a frente do fã Pula-lhe todo mundo, quer a rega vai ao fundo Meia volta, puladinha, vou-me dar uma voltinha A reserva de montes Vou guardar o banheirinho, dá de baixo o larquinho Para passar o passarinho Lá vem o homem dos naves, com trezentos mil diários E o seu burrinho de coxo E a moça que é rejeira, disse-lhe para brincadeira Que o seu nave era roxo E ele se põe-lhe ao menina Lá de baixo do balcão, tem o naves de aluno Para a panela da patroa Se ela for uma moça boa, vai cabeça real e tudo Paulinho sem pau, é lindo, Paulinho sem linda é pau Tirando o pau, Paulinho, fica o Paulinho sem pau Toda a moça que é bonita, que não chora e que não grita Nunca haverá de nascer É como a pera madura Na quica do padre cura Todos a querem comer e a se perda ricar Estas sinas agora, não acabem-se tão cansadas Vão pôr a panela ao lume E a moça lhe está a vendar Prepará, prepará Paulinho sem linda agora Vamos cantar o atalho Obrigadinho Palminhas acabou e ninguém se te enganou e parou Para os irmãos, meus filhos já não estás mais tarde Já não chega, 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 agora está lá para trás Baile moças, baile moças Arramentem com os ossos, não se partem como bailar Cada qual com o seu pai Quem já tem a minha via, que é suja com o automônio, e até diz para o armório, toca ao Paulo, a Zé Maria. Dorme-me-os, vai-lhe a ponta de paixão, como a minha via. Entra-lhe por bom e ninguém se tem garoto, se deve devagar. Pau-lhe-vos ao ar, até vai acabar. Pau-lhe-vos ao ar. Pau-lhe-vos ao ar. Pau-lhe-vos ao ar. Pau-lhe-vos ao ar. Música Pau-lhe-vos ao ar. 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 Música Adentro Violín gemidor Puto a poco le duelo Y un viejo arpero Nostalgias me trae día tesoro Y un viejo arpero Nostalgias me trae día tesoro Viendo estoy Sarandiano A mis guapas paisanas Y en sus miradas Mensajes secretos de alcanza Y en su mirada Mensajes secretos de alcanza Y andaré Y andaré Donde quiera que sea Pero a mi pago Tan solo muriendo olvidaré Pero a Santiago Tan solo muriendo olvidaré Adentro Tengo temor que he quemado Que me fui por un cumplido Me quedé como diez días Que lindo pago había sido Música Música Mandaré con una prenda Pensando que me quería Pero tuve un desengaño Por lo que la grata me guía Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Ah, no cabos se alegren quando suenen uma guitarra, Os paisanos se acomodam, pois andam guestar com barra. Cantando essa chacarrera, colocando um bombeiro de parte, Me favoreço de fiesta, Beira, Santiago del Etero. Obrigado.